Galera, essa é a primeira vez que meu filho vai brincar na neve e eu vou tentar fazer um boneco de neve com ele. No início ele ficou morrendo de medo, então veja aí como é que foi toda essa experiência. Já aproveita pra curtir esse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Venha. Venha, papai. Tá com medo da neve, meu amor? Venha. Dá a mão pro papai. Venha. Isso, meu amor. Galera, é a primeira vez que o Tutu vê neve. Vou tentar fazer um boneco de neve com ele e bora ver se ele vai gostar. Venha, você ajuda o papai a fazer um boneco de neve? E aí? Ei! Ei, patô. Oh, lá, lá. Música Música Galera, a neve A neve está muito fofinha Ela não está grudando Está difícil de grudar Música 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 Boa galera, está difícil Mas Estou tentando Pegar a neve Mas ela não está grudando Eu acho que é porque Ela já começou a derreter Ela está fofinha Mas não está grudando Eu pego aqui Eu pego Quando amasso Ela não fica Está difícil Mas eu vou conseguir Aqui Eu aperto Eu aperto Aí ele fica essa bola Está vendo? Mas ela está bem frouxinha Está muito difícil Você ajuda papai? Sim É galera O nosso boneco de neve Vai ficar com a cabeça pequenininha Música 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 Vai prestar não O nosso boneco Música Vou botar aqui Os braços dele Música 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 Nosso boneco Merece Uma coroa Porque ele é um rei Está saindo Nosso boneco Está ficando bom? Sim Vamos lá galera Botar a boca Botar a boca Do nosso boneco Deixa aí papai Boca O nariz Música 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 Faltar só o olho Só que esse olho que eu peguei aqui Tava muito grande Bora ver uma coisa menor Música 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 Consegui dois olhinhos do tamanho certinho. Olha assim, vocês estão prontos para ver o meu boneco de neve? Vocês estão? Pergunte para eles. Galera, nosso primeiro boneco de neve ficou pronto. Vou mostrar ele para vocês agora, mas olha, não quero ninguém rindo nos comentários. Não quero ninguém rindo, hein galera? Está horrível. É boneco de neve ferretado. Não quero ninguém rindo aí, hein? É boneco de neve ferretado. É boneco de neve ferretado. Galera, então já sabe. Se gostou, curte aí para me ajudar. Não esquece de me seguir para não perder nada aqui das minhas aventuras aqui pela França, do meu laguinho, da minha rotina. E comenta neve se você chegou até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.